Sertaneja Se eu pudesse Se papai do céu Me desse O espaço pra voar Eu corri a natureza Acabava com a tristeza Só pra não te ver chorar Na ilusão deste poema Eu roubava um diadema Lá do céu pra te ofertar E onde a fonte rumoreja Eu ergui a tua igreja Dentro dela o teu altar Sertaneja Por que choras quando eu canto Sertaneja Se este canto é todo teu Sertaneja Pra secar os teus olhinhos Vai ouvir os passarinhos Que cantam Mais do que eu A tristeza do teu pranto É mais triste Quando eu canto A canção que te escrevi E os teus olhos neste instante Brilham mais que a mais brilhante Das estrelas que já vi Sertaneja 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 Vou embora Sertaneja Sertaneja Por que choras Vai secar os teus olhinhos Vai ouvir os passarinhos Que cantam Que cantam Mais do que eu